Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô suave, eu tô de boa E é o seguinte rapaziada A partir de agora o bagulho vai ficar louco Família, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente, mano Vocês sabem muito bem que eu, tipo, mano Eu gosto de fazer as pessoas dar risada, tá ligado? Eu gosto dessa parada de comédia E aí, eu tive uma ideia muito top De gravar um vídeo com essas galinhas aqui, ó Como que vai funcionar o esquema? Vai ser esses três participantes Mais o fiote, né Um da gente Um da gente não, lembra? Um da gente Não, um da gente Não, um de nós Ganhamos na Mega Sena, moleque Um de nós vai tá com uma... Como que fala? Uma galinha Ah, ah, lembrei É com o negócio no olho O negócio no zói Porque daí vai tá tampado Vai tá tampado um dos nossos olhos Certo? Não, um não Os dois dos nossos olhos Mas vocês tá não entendendo, tá ligado? Não, vocês entenderam E aí os outros três Vai tá com uma galinha no pé Ou seja Quem pisar na galinha vai tomar Cadê? Cintada Ou seja Vou dar um exemplo Eu tô com meus olhos vendados E vocês três tá com a galinha Vale tudo Pode entrar dentro do armário Inclusive esse daqui Já saiu do armário E aí Todo mundo vai tá liberado Pra ficar nessa parte aqui, ó Pode subir na janela Pronto Cê fez barulho com a galinha? Ó Cês entenderam, né? Do Neida É assim que vai funcionar Família Eu vou posicionar então o celular aqui, mano E bora, mano A partir de agora é só diversão Família Já tô posicionado aqui Já tô vendado A gente tirou dois ou um E eu ganhei Então agora Eu que vou dar cintada nos caras Só que tem um problema Era pra eu ter comprado seis galinhas Eu comprei só três Então cada um vai ficar com uma só Só que não vale pisar com um pé só Se pisar com um pé só Vai levar três cintadas Bem doídas na culpa mesmo Porque vai fugir da nossa regra Fechou? Combinado? Ó Da cadeira então pra lá Tá valendo a partir de agora Eles não querem falar comigo, não? Cadê, Renatinho? Cadê você? Quando der três cintadas Aí troca de pessoa Beleza? Então pode Já acertei uma, hein? Já acertei uma Ai, ai Ai, dessa dor Eu dei mim Duas Duas Ah, tem gente no guarda-roupa, né? Tem gente no guarda-roupa Viu, né? Tu não era mosquito, velho? Viado, vam viver muito fora Não tô vendo nada, não A galinha de golou Calma aí, mano Você está fazendo barulho com a galinha Calma não, não pode não A galinha dergolando, só tudo tem Vocês tem que fazer o barulho Se a galinha dergolou, a minha sem a cabeça É com o pé Vocês tem que pisar a maior barroca Tá fraca, tá melhor Olha, já foi uma, mano É muito difícil, velho, localizar o barulho Esquerda Esquerda, esquerda, esquerda A sua esquerda Deixou, deixou Família, agora é a segunda parte, né Como que eu já fui e não vou poder participar do 2 ou 1 Tira o 2 ou 1 entre vocês E aí Eu acho que agora eu vou apanhar um pouquinho mais Vai, 2 ou 1 2 ou 1 Não, tira Tira o 2 O Madison agora vai ser a cabra Então ele vai ter o direito de bater Com toda a rapaziada, né Eu vou tentar Entrar no guarda-roupa Pra mim conseguir fugir Não sei se eu vou conseguir, né Vamos ver Família, já está tudo certo Já estou com a galinha aqui no pé Já está aqui, ó Calma aí Não está na lenda ainda não Calma aí Família Seguinte Na primeira ali Era 3 cintadas pra passar a vez Só que o Renatinho me enganou Eu tinha dado acho que 2 cintadas Só ali já volto que foi 3 Não é 5 part Foi 3 Agora tem que ser 3 cintadas Pra dar certinho, beleza? E aí eu acho que eu vou gravar ainda Outro vídeo relacionado a isso Mas deixa aqui nos comentários Se vocês estão curtindo E deixa aquele like Ó Calma aí Ainda não está valendo 1, 2, 3 e... Agora está Olha, Renatinho Não, pegou lá Não, pegou não Já pegou Pegou, pegou Aqui, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Já foi 2 ou 3, mano? Não, já foi 2 É 2 Porque é 2, mas não é que o Renatinho Não valeu Ai, 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 ai Nossa senhora Essa doeu Calma aí Parou que já foi 3 Mas, mano Foi muito rápido E vamos Vamos colocar Não, não, não Tira, não Vamos colocar na cabeça Que as duas do Renatinho não valeu É Só para ele ganhar mais E aí, então Agora já Só falta mais uma, então Vai Falta mais uma Espera aí Espera aí Onde está a câmera? Onde está a câmera? Vamos lá A câmera está ali Mas, ó Calma aí Espera aí Não valeu Porque eu agi de má fé E eu empurrei o Renatinho Então tem que ser um negócio livre Então calma aí A câmera está aqui? Está lá na frente Isso, mas está na frente Lá está ali Não, a câmera está lá na frente Não, me fala onde está Onde está o Renatinho? Não, a câmera está na frente Não, a câmera está na frente Não, a câmera está na frente Você está no fundo Eu não tenho onde eu estou Vai Um, dois, três e Olha a janela Pode ir? Não, a câmera está na frente Ele está com medo Ele está com medo Ele está com medo E aí Acabou! Acabou! Nossa! Mano, eu te juro! Não, não, acabou! Pessoal, acho que não tem um barulho! Mano, você é louco! Essa doeu! Essa doeu até em mim, velho! Olha aqui! Ficou marcado certinho aqui! Vai ter volta, o Renatinho falou! Eu quero só ver, mano! Não! Partiu pra parte 2!